Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay do Magic the Gatwin Online novamente jogando com o Affinity nessa quinta-feira. Quando eu encontrar uma partida legal, eu volto. Beleza, nós perdemos do dado. Essa mão está perfeitamente aceitável. Finalmente uma mão boa com esse deck, né? Porque nós estávamos aí numa crise de mulligan que, meu Deus... Estamos jogando contra... Isso aqui é Tron? Provavelmente é Tron. Olha, eu ia começar de Chromatic Star, mas nós iremos agora de Flayer Husk. Mas já agredi um pouquinho no próximo turno. Então o próximo turno é Land, Chromatic Star, Frogmite, Frogmite. É, é Tron. Beleza. Vamos ter que ser mais rápido que o Tron. Agora a minha estratégia é... Chromatic Star, Frogmite, Frogmite... 3, 4, 5... Compraremos uma carta, usaremos o Tothcast. Compraremos mais duas cartas. Então tivemos um início bem legal aqui, né, cara? Tudo encaixou muito lindamente. Apesar de que nós estamos no turno 3 e só causamos um de dano. Mas não tem problema. Eu tenho... Posso conjurar todas as mágicas da minha mão. Isso é muito bom. Qualquer bicho que ele resolva jogar... É... De maneira antecipada aí. Tipo aquele Seagate Oracle, Moldrifter e etc. Vão levar Galvanic Blast. Sem medo. Próximo turno ele vai tomar 5. Deixa eu só dar uma lidinha nisso aqui. Não, não. Nisso aqui. Beleza. Então Chainer's Edict. Eu vou matar o meu Golem, obviamente. Porque daí ainda continua o Flare Husky aqui. E tá tranquilo. Não, não está tranquilo favorável. Apenas está tranquilo, ok? Eu preciso pagar 2 pra equipar, né? Então... Esquece. Vamos apenas bater aqui. Ah, e agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho que pagar 2 pra equipar. Se fosse 1, estava de boas. Mas... Então vis descer um Atog que não seria uma má ideia. Vou falar pra vocês. Mas... Eu até prefiro pra deixar o Galvanic Blast aberto. Acho que o Atog é melhor quando nós tivemos aí uns 5 terrenos, né? Uns 4 terrenos. Então acho que no próximo turno vai dar pra gente descer Atog e... O cara Pass Forger. Batemos o próximo turno 8. Levamos o cara a 7. Por enquanto, ele não encontrou o terceiro terreno dele. Então talvez nós vejamos aí um... Um concídio do cara... Da parte do cara pra nós irmos direto pro game 2 pra ver se ele consegue... O cara tá meio zicado pelo que eu estou percebendo. Bom, Prophetic Prism. Então seria ótimo se ele não jogasse um terreno agora. Se ele não jogar o terreno é sinal de que ele não conseguiu encontrar mesmo. Tá. Ele jogou, mas pelo menos não é uma parte de Tron. Podemos ver um Ancient Steerings agora. Ou um Sylvan's Crying, um Chainer's Addict. Chainer's Addict, provavelmente. Vamos certificar isso aqui. Infelizmente. Olha, o cara tá cheio das emoções, cara. Infelizmente não deve ser o suficiente. Terreninho. Atoge. Cara Pass Forger. Vamos lá, amigão. Acho que não tem muito o que você pode fazer agora. Se você se tapar todo, nós vamos matá-lo no próximo turno. E o melhor é que a gente não precisa nem do Atoge pra matar, cara. Acho que com o Galvênic Blast na mão a gente não precisa de nada. Não tem muito o que você possa fazer não, amigão. Só se você conseguir lidar com várias criaturas. Você não tem como fechar o Tron nesse turno. Você pode até buscar alguma coisa com Expedition Map. Ou jogar da própria mão. Mas não acho que seja muito fácil não. Mode Drifter ou Seagate Oracle. Seagate Oracle não é nem de perto um problema. Posso apenas matá-lo. Bom, ele concedeu. Vamos para o Game 2. O que nós queremos contra Tron? Queremos Journey to Nowhere. Muitos Journey to Nowhere. Queremos vários Ancient Grudges. Vários. O que nós não queremos contra Tron? Nós não vamos querer Galvênic Blast? Não, nós vamos querer Galvênic Blast sim. Nós não vamos querer Flay... Putz, mano. Tudo é bom contra Tron, cara. E agora? E agora, meu Deus? Mano... Isso aqui não é bom contra Mode Drifter, tá ligado? Eu vou tirar um desse aqui. Acho que quatro Jordan é muito. Dá para tirar um. Tirar um Ancient Grudge. Vamos tirar um Fling. O combo do Tog com o Fling não é muito bom aqui. Felizmente ele não tem muitas emoções. Então acho que vai dar para tirar sim. Acho que dá para tirar Galvênic Blast, né cara? Eu não queria tirar porque geralmente o Galvênic Blast é ótimo para finalizar. Mas vamos testar aí. Vamos testar. O cara não deve ter muitas instantâneas que podem finalizar a gente. Dispel talvez possa ser uma boa. Mas não me sinto... Eu vou tirar um Flayer Husk e colocar um Dispel. E ainda acho que esse Dispel vai salvar e vai ganhar o jogo para a gente. O que vocês acham? Seria da hora, né? Não, agora só porque eu falei nós não vamos ganhar o jogo com o Dispel. Beleza. Vamos ver essa nossa mãozinha aqui. E está uma bosta. Não tem como manter essa mão. Sem o segundo terreno nós não faremos nada. Então vamos ligar. Essa mão está igualmente ruim, mas eu vou ter que manter. Isso fica no topo. O cara manteve a mão de 7 cartas. Prevejo que nós vamos nos ferrar nessa aqui. Mas faz parte. Ele começou com o mesmo terreninho da última vez. Bom, eu preciso pensar agora. Se eu desço um Springleaf Drum, próximo turno... É, acho que é Springleaf Drum mesmo. Aí no próximo turno desço o outro terreno. Desço um Chromatic Star. Desço o Frogmite. Está de boa. Isso aqui não é um artefato. Não temos 3, 4, 5. Próximo turno vem o nosso Mirror Enforcer. Ai, 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 ai de quatro turnos aí então primeiramente o mini enforcer ó vamos virar adicionar o verde não vou estourar essa com a merick star ainda porque tem muita coisa para vir ainda a gente só tem uma azul então apesar do springleaf drum estar aí com o propósito de gerar uma da cor que a gente quiser é melhor mas não acredito que o cara concedeu o jogo já cara bicho deve tá zicadão cara bom deixa eu ver no próximo turno a gente vai bater 4 8 9 10 11 12 13 é de fato deixa eu ver o que a gente vai comprar o contorno e quem tinha que comprar do com a merick star então tá esse foi um jogo muito rápido cara nós viemos com mãos razoáveis apesar de termos moligado acho que moligamos a 5 nesse jogo né e é isso aí o affinity como de costume batendo o tron porque o tron é um deck muito lento e o affinity é um deck muito rápido mas de qualquer forma apesar do jogo ter sido bem rápido deixa eu ver quanto tempo durou mano pouco mais de 10 minutos pelo título pelo pela duração do vídeo vocês já vão saber quem ganhou tá ligado mas ainda assim foi um jogo legal deu para vocês terem uma ideia da força que o affinity tem eu espero muito que vocês tenham gostado então a gente não deixa de clicar no gostei se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e dar uma olhadinha no nosso patrion aí é se vocês por acaso querem ajudar o canal beleza vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido um grande abraço e falou bom 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 bom